Música Amores, tudo bem? Ó, tô de volta pra mais um vídeo aqui no canal Falei agora até com entonação diferente Olha onde eu tô Ah, no Madame Constanta Vim conferir as novidades Que a gente gosta de garimpar em Brechó, né? Vi essa vitrine show Passei aqui na porta, vi e já vim Mas antes da gente começar Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Já? O que mais a gente tem que fazer? Gente, hoje eu tô dispersa Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todas as notificações E deixa seu like Aquele like que ajuda muito na divulgação do vídeo Então bora garimpar Bora ver o que que tem de bonito aqui Tem um monte de novidade Já dei uma entradinha Já espiei Já vi que tem muita coisa legal Então bora comigo Já achei o primeiro, gente Já achei o primeiro Bora garimpar Já achei o primeiro Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E de ver o preço, lógico Se não, não sou eu Eu esqueci de ver o preço de algumas coisas Outras coisas eu até olhei na etiqueta Mas como eu não falei Ou não filmei Acabou que eu esqueci E aí eu tenho medo de colocar o preço errado aqui pra vocês Então eu prefiro não pôr, tá? Então que eu não souber o preço Eu não vou colocar É porque eu realmente não sei E tenho medo de errar Mas essa blusa cinza Toda bordada Só 20 reais, gente E esse vestido Um vestido cinza também incrível Um cinza mescola Esse vestido é bem grosso Bem quentinho 25 reais Tudo bem, né? Que agora já tá esquentando a temperatura Mas enfim Aí também tinha alguns vestidos de festa Um vestido lindo, gente Todo cheio de recorte na lateral Era um vestido novo, tá? Não foi usado Só por 58 reais Ele tinha um recorte na lateral As costas também Olha só que show esse vestido Muito bonito, né? Mas o que que temos? Bores, gente Bores estampados Bores liso 20 reais esse bode Com decote ombro a ombro Bem bonito mesmo E uma na bela da Schultz 45 reais essa, hein? Essa eu olhei o preço E bota as sandálias Essa bota linda As botas estavam sem a etiqueta de preço Por isso que eu não falei Mas é mais ou menos essa faixa, gente 40, 45, 50 Depende da bota Olha essa Eu fiquei apaixonada nessa bota Linda, né? A cara da riqueza Minha cara isso aí Já montei até o look E mais bota, gente Mais bota Ela tinha muita variedade de bota Um short Todo trabalhado no brilho A cara da riqueza, gente Mais pep tool Sapatinhos Lindos Deixei cair Lógico Senão não sou eu Uma ankle boot Super bonita Os preços lá dos sapatos, gente É mais ou menos essa faixa, tá? De 40, 30, 35 Tem alguns de 25 Uma calça da Forever 21 35 reais Linda Novinha, gente A coisa mais linda do mundo E tínhamos sapatilha Santa Lola 20 reais Uma sapatilha dourada Linda A cara da riqueza também Linda essa sapatilha E muitos cardigans, gente 25 reais Eram novos, tá? Eu acho que fiquei apaixonada nisso Mas eu já tenho um parecido com esse Senão eu tinha até comprado Mas o meu é quase igual a esse, gente Mas tinha de outras cores também Sandália Tuff Dweck Linda, linda, linda Essa tava sem preço também E a Mary, que é responsável do bazar Ela tinha dado uma saídinha Aí eu não consegui ver o preço mesmo E Melissa, gente Lá tinha muita Melissa Essa Melissa estava zerada Novinha, gente Valia a pena Música Gente, essa blusa de flamingos Linda, linda, linda Só 19 reais, gente Muito bonitinha E tinha também, sabe o que? Um tricôzinho, gente Love, pra gente distribuir amor por aí Um tricô preto e branco Bem bonito, só 25 reais Bem legal, mesmo que os dias Estejam um pouquinho mais quentes, ele cai bem Tá? E um terninho lindo Da Elo, se eu não me engano Era 58 reais, posso estar errada? Posso, mas lindo também Tchau! 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 Bob Store, tamanho 36 Só um segundo 45 reais Gente, também tínhamos uma calça da Leves 45 reais Olha só que linda É um brechó incrível, não é? Lembrando que é um brechó Eu falei bazar aí em algum momento do vídeo Mas é brechó Por isso que os preços são um pouco mais altos Do que o dos outros vídeos que eu mostro Porque essas roupas são compradas Gente, esse foi um vídeo curtinho Só pra mostrar um pouquinho as novidades pra vocês Muita novidade, né? Muita coisa legal E hoje eu não comprei nada, tá? Hoje eu só vim espiar e mostrar um pouquinho as coisas pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, se quiserem mais vídeos aqui no Madame Constance Eu vou fazer outro de look, tá? Calma! Vocês deixem aqui nos comentários, tá bom? Um beijo no coração de vocês E lembre-se sempre Eu amo vocês Olha quem tá comigo, ó Dá tchau Ah, mas é bom Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.